Olá, bem-vindos a mais um Tuesday Drops. Todas as terças-feiras nós estamos aqui com um vídeo novo para abençoar o seu coração. E hoje eu quero, nesse Tuesday Drops, te contar a história de um homem. Um homem que andou com Deus, um homem que viveu coisas extraordinárias com Deus, mas que num dado ponto da sua história, este homem se esconde numa caverna. Por quê? Porque ali ele começa a deixar que as vozes externas, a perseguição, as vozes de acusação, realmente o fizessem acreditar que essas coisas poderiam atingi-lo. Esse homem é o profeta Elias e ele se esconde naquela caverna, correndo de Jezabel, uma mulher que estava buscando matá-lo. Agora eu te pergunto, aquela foi a primeira vez que Elias foi desafiado, que Elias foi jurado de morte, perseguido? Não, não foi. Mas o que aconteceu para nessa vez, nesse momento, ele decidir se esconder, ele ter medo, ter medo da sua própria vida? O que que aconteceu? É porque ali Elias escolheu acreditar que as coisas que estavam vindo contra ele poderiam realmente o atingir. Mas olha o que a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, diz, Entenda uma coisa, toda arma preparada, ela é preparada para querer te atingir, certo? Por quê? É para isso que elas são criadas. Mas aqui, Isaías está falando para nós que Deus diz que essas armas, e é muito interessante que ele usa arma como vozes, como palavras, coisas que vem, que as pessoas falam contra nós, coisas que vem contra nós em palavras. E ele fala, essas vozes podem ser silenciadas. Como? Quando? Quando a voz de Deus fala mais alto. Deus pega Elias, ele fala, Elias, sai da caverna, vem aqui para fora, se coloque de pé na minha presença e escute o que eu estou falando. Então eu quero hoje te dar essa palavra, te chamar para fora, sai dessa caverna. Aquilo que vem contra você, as palavras que vem contra você, elas não definem quem você é, elas não definem aonde você pode chegar, você precisa sair, se colocar na presença de Deus e escutar aquilo que ele está falando sobre você. Você está sendo atacado? Você vai ser atacado. Como que a gente vence isso? Nos colocando na presença de Deus e escolhendo a ouvir a voz dele. Que você hoje viva, escolha viver uma vida vitoriosa, sabendo que aquilo que Deus fala a seu respeito e para você é maior do que qualquer voz de acusação que venha contra a sua vida. Que o Senhor te abençoe hoje e nós nos encontramos na próxima semana.